Não, presidente, eu não vou orientar não. Bom, primeiro, pelo já estabelecido aqui, algumas questões de como isso deve ser aplicado, por quem deve ser aplicado, mas até mesmo uma discussão que a gente tem sempre dentro do Novo das liberdades individuais. A gente entende, sim, é claro, que em alguns momentos as liberdades individuais, elas entram em contradição com as liberdades coletivas, mas esse limite, ainda mais sendo definido aqui por essa Casa e não definido localmente, como deveria ser feito, é muito arriscado. E uma coisa que é muito importante, que até foi trazido aqui por algum colega meu, é que não tem um prazo final aqui esse projeto também. Então, a obrigatória diretora de máscara, ela vai até quando? Não está claro no projeto, tampouco. Então, a gente tem muito problema quanto a isso, a gente acha que é discutível, sim, pelos prefeitos, é discutível que eles exerçam essa autoridade, mas não deveria caber a nós aqui na Câmara dos Deputados ter essa decisão. Eu peço até desculpas aqui ao meu colega de bancada, Alexis, que deveria orientar essa matéria, mas como foi um pouco corrido, acabei orientando o nome dele. Obrigado, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.